O saci, pererê, vai dançar de uma perna só O saci, pererê, vai dançar de uma perna só Quem tem dois, já correu, o bagulho não dá nó Já correu, 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 correu pra não dar nó Bro! Bro! Quem tá só, fica junto, quem tá junto, fica só Quem tem dois, já correu, o bagulho não dá nó Já correu, 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 correu pra não dar nó Está tua Flow! Placa, placa, anota, placa Pupila, dilata, é no navio brata Busco o porco, no binóculo Se o bapé é racista, dá no médio Placa, placa, anota, placa Pupila, dilata, é no navio brata Busco o porco, no binóculo Se o bapé é machista, dá no médio Flow! 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 Tchau, tchau. Tchau.